Olá tudo bem com vocês para quem não me conhece me chamo Marcos sou motorista aplicativo aqui na cidade da grande São Paulo aqui eu mostro a vida cotidiana de um motorista ao vivo e na prática vou iniciar mais um dia né mais uma quarta-feira espero que seja uma quarta-feira próxima uma quarta-feira mais do que abençoado embora ficar online bora para cima galerinha bom tô tô chegando aqui vai pegar a primeira corrida do dia aí bom dia a todos aí ó que céu bonito lá embaixo aí começando a clarear aí o céuzão bonito hein legal legal deve ser uma senhora neide corrida pela 99 Neide, bom dia, tudo bom? Bom, tem coisa que eu vou pegar uma outra corrida pela 99, sentido estação Não tem ninguém aqui a esperar Nossa, uma hora dessa a pessoa vai se esperar Mica, bom dia Bom, estou aqui na Rolondrina, encostando para pegar essa corrida aqui E aqui na Vila Linda, deixa eu pegar esse rapaz aqui E aí, migão, bom dia, tudo bom? Opa, beleza Uma corrida bem longa, sentido a São Caetano, aqui no Centro Velho Esse rapaz aqui, uma motinha bem ruimzinha dele E aí, Lucas, tudo bom? São Caetano, já terminei aquela corrida, tocou uma outra Aquela corrida deu 20 reais, muito bom Ana, bom dia Outra corrida aqui no Parque das Nações Não sei se é esse rapaz Está dando bem aqui Oi, Lucas que chamou? Isso, estou com você Bom, estou chegando aqui para pegar essa corrida aqui Pela Uber Não sei se é esse rapaz aqui que eu já vi no portão Júnior Opa, tudo bom? Beleza Bom, voltando aí para encerrar o dia Graças a Deus foi um dia próspero, um dia abençoado Só da gente estar voltando com saúde Mas em questão de trabalho, hoje não foi muito bom Estou encerrando meu dia com 193 reais Estou encerrando mais cedo Agora é 4h15 da tarde Estou encerrando Estou parando por hoje Porque meu combustível está começando a descer E você tem que pôr na ponta do lápis o que vale a pena Entendeu? Que é aquilo que eu falo Antes você fazia 200 e abastecer 100 Aí é meio que prejuízo Se rodou, rodou para nada Então não compensa Então resolvi parar Com 193 reais Então dentro das medidas possíveis de hoje Fase emergencial, pandemia e tal Está bom Mas para um dia normal A gente sabe que com a quarta-feira Não foi tão legal Está uma média razoável Mas vamos agradecer Não vamos reclamar Porque a gente sabe que tem gente aí Que não está conseguindo fazer praticamente nada Porque devido à região Não tem demanda Então vamos agradecer Falar um pouco desse feriado aí Que se inicia sábado Nesse feriado prolongado Aqui na cidade do Grande ABC Em São Paulo aí e tal Tem muitos motoristas que estão achando que Ai, vai estar ruim Vai, eu vou colocar a minha visão Eu acho que Acho que segunda-feira vai ser o dia ali Vai ser o dia X da questão ali Eu acho que vai ser Tem, teoricamente, ser um dia bom Na parte da manhã e à tarde Porque eu acho que vai ser bom Porque é o seguinte Mesmo eles fechando tudo Isso e aquilo Diz, né? Um rapaz da prefeitura Falou para mim hoje também aqui, né? Confirmou Não sei se é verdade ou não Que nos ônibus Só vai poder circular nos ônibus Quem realmente comprovar Que trabalha ali É... Numa área emergencial Entendeu? Tipo área da saúde Mercado Farmácia E tal Fora isso Não vai poder embarcar nos ônibus Se isso for verdade É verdade mesmo Vai sobrar passageiro para a gente Por quê? Porque a gente sabe Que tem muitas pessoas Que estão na luta Estão trabalhando Entendeu? E não são dessas áreas Então, teoricamente Eles vão fazer o quê? Chamar Uber Foi que o próprio rapaz falou Eu acho que vai Sobrar passageiro para vocês Se isso mesmo for verdade Porque a gente sabe Que hoje em dia Só tem um motorista nos ônibus Não tem cobrador Então, se for só um motorista Não vai adiantar muita coisa Porque só um motorista Não vai conseguir dar conta Mas de repente Se tiver alguém ali Fiscalizando os ônibus Aí eu acho que vai sobrar passageiro E eu acho também Uma forma totalmente desagradável Entendeu? Não sei como eles vão fazer Mas ficar perguntando Ou querendo comprovar Entendeu? Que a pessoa trabalha ali Eu acho que De uma maneira meio desagradável Mas se isso acontecer Vai sobrar passageiro Agora, se isso não acontecer Vai ser uma semana morta Uma semana muito ruim Muito ruim mesmo Porque não vai ter demanda Não vai ter passageiro Não vai ter nada Daí eu aconselho A nem rodar Entendeu? Se for, né? Então segunda-feira Que a gente vai saber Realmente como vai ser E eu creio que Depois das cinco Também vai ter uma demanda Porque as coisas Vão fechar cinco horas Então acho que até Sete e meia, oito horas Ali as pessoas vão estar Se locomovendo Vai estar indo embora Depois disso Eu acho que Vai ter mais vagabundo na rua Vagabundo que eu falo São os bandidos Se aproveitando aí Principalmente ao cair da noite Porque não vai ter ninguém Ninguém na rua Vai estar tudo fechado Dizem isso E isso eu vou tentar Se informar melhor O parceiro mandou um áudio aqui Mas a gente está na dúvida Até que ponto Esse áudio é verídico ou não Que em São Bernardo Vai dar multa e tal Isso e aquilo Então isso eu já não posso falar Que cada um está falando uma coisa Então não sei Vou ver isso mais a fundo Mas assim Segunda-feira Na parte da manhã Ali a gente vai saber Realmente o que vai acontecer E não vai E vira e mexe Que nem hoje de novo Teve paralisação dos ônibus Que parece que Morreu quatro motoristas Por covid E os motoristas Entendeu Exigem entrar ali Na fila de prioridade Para tomar vacina Não tirou razão Como a gente Também motorista de aplicativo Deveria entrar nessa fila De prioridade Porque a gente pega Muito passageiro Não sabe nem se ele está Com covid Se não está Mas né Estamos no Brasil A gente sabe que aqui É muito bagunça Tudo bagunçado E tudo bem demorado Então temos que esperar Para ver o que vai acontecer Segunda-feira Como eu disse Ali vai ser O dia ali O X da questão Para a gente saber Então eu creio Que isso Acontece o que ele falou Vai ter demanda Agora se não acontecer Esquece que vai ser Um dia totalmente ruim Um dia totalmente morto Entendeu Vai ser aquela semana Para você Realmente ficar em casa ali Colocar as coisas Um dia ali Tentar uma parede De arrumar um carro Sei lá Sabe Ficar mais tempo Com a família A gente sabe Que não está sendo fácil Porque tanta coisa Na cabeça Mas vai ser isso Galera Vai ser isso Não sei Vamos esperar para ver Fora isso aí Espero que vocês Tenham gostado do meu dia Vocês viram que Realmente não foi Um dia muito bom Não foi Realmente não foi R$193 Mas dentro das medidas Cabíveis aí Para a gente Eu acho que Está de bom tamanho Desejo aí Quem estiver terminando Nenhum bom término Quem for sair agora Que venha ter Bons ganhos Ah Responderam o rapaz Que ele pergunta Já me fizeram essa pergunta Se eu almoço Ou não almoço Eu não almoço Dia nenhum Trago lanche Entendeu Às vezes vou direto Acho que é por isso Que eu tenho Enxaqueca tão forte Porque minha cabeça Ser sincero Vivo explodindo Hoje mesmo Já está doendo Vivo com dor de cabeça E todos os dias Mas eu trago um lanche aqui E vou comendo No decorrer do dia Porque Você faz R$200 Aí você tira ali R$50 do combustível Aí te sobra R$150 Só que aí é o seguinte R$150 você tem O seu desgaste emocional O seu desgaste físico Tem um lanche Que de repente Você come na rua Aí tem as contas de casa E você vai resumindo Ali não sobra quase nada Mas é isso galerinha Espero que tenha gostado Do meu dia Se gostou Deixa aquele like Para fortalecer o vídeo Um abraço No coração de todos Ah mandar um abraço Para o Thiago Thiago Ele me encontrou ali Falou que era um inscrito Do canal Lá no centro de Santo André Um abraço para você Thiago Então é isso galerinha Fique com Deus Um abraço no coração de todos E até o próximo vídeo galerinha Fui